Dicas que eu separei pra você não errar na sua compra. Até eu que sou virtual fiquei com vontade de comprar uns pneuzinhos novos no Magalu. Bora lá? Pra começar, é muito importante você saber qual o momento certo pra fazer a troca. É bem facinho. Isso porque os pneus tem um indicador que chama TWI, que é uma abreviação de Treat Wear Indicator. Eu sei, o nome é meio complicadinho mesmo, mas ele nada mais é do que um indicador que mostra como tá o desgaste de rodagem. Ah, e gente, pra ficar ainda mais fácil, estes indicadores ficam aqui, ó. Aí, quando essa marcação tiver em contato com o chão, é porque o pneu não está mais em condições de uso, porque não elimina toda a água da chuva. Daí já viu, né, gente? Não dá pra correr o risco de o carro derrapar ou aquaplanar. Agora que você já sabe o momento certo de trocar o seu pneu, vem comigo que tá na hora de entender mais algumas coisinhas. Você provavelmente já deve ter visto na lateral dos pneus algumas letras e números, né? Bom, esses códigos são informações sobre as medidas e códigos que informam o tipo, o tamanho e outros dados importantes. Prometo que não é nenhum bicho de sete cabeças, não, tá? O primeiro número com três dígitos é a largura do pneu, sempre medida em milímetros. Quanto mais largo for, maior estabilidade para o carro. Só que quanto mais largo, mais pesado e duro fica o carro. Então, considere isso se o seu veículo tiver um motor menos potente. O outro código é o perfil. Nada mais é do que a altura em porcentagem em relação à largura. Quanto menor o número, mais baixinho é o pneu, sabe? Geralmente, pneus mais baixos são usados em carros esportivos. Com o perfil de 30%, por exemplo, você consegue fazer manobras com mais facilidade e ter um melhor controle de velocidade e frenagem em altas velocidades. Ideal pra quem anda muito em estradas, por exemplo. Agora, pneus com perfil mais alto, como 70%, tem a parede lateral mais grossa. Ou seja, protegem melhor as rodas quando você passar por buracos ou encostar na calçada. Ai, ai, ninguém merece, né? Bom, outro numerozinho importante é esse aqui, logo depois do R, que significa o diâmetro da roda e é medido em polegadas. É o famoso aro, sabe? E, gente, os aros de 12 ao 15 são os mais convencionais e equilibram a resistência e desempenho. Já os aros maiores, de 16 a 20 polegadas, são indicados pra carros esportivos. Eles dão mais aderência e estabilidade ao carro e também são preparados pra altas velocidades. Sem falar dos aros de 22 polegadas, geralmente usados em picapes, utilitários e off-roads, específicos pra enfrentar terrenos com lama e pedras. Bom, tem ainda esses outros códigos que indicam o índice de carga e a velocidade máxima que o pneu suporta. No site do Magalu, você vê com detalhe o que cada número e letra significam na hora de comprar seu pneu, tá? Por exemplo, se o índice de carga for 69, quer dizer que cada pneu suporta até 325 quilos. E se a letra for P, quer dizer que esse pneu é seguro a uma velocidade de até 150 quilômetros por hora. Fácil, né? Mas, gente, a regra é simples. Confira sempre no manual do seu carro os tipos de pneus compatíveis, tá? Afinal, cada carro tem suas particularidades e os engenheiros já fizeram todo esse cálculo do que é mais seguro pra um e pra outro. Ah, e outra dica super importante é sempre conferir se o pneu é certificado pelo Inmetro. É só ver se ele tem esse símbolo aqui, ó. E, claro, nunca compre pneus usados ou recalchutados. Afinal, no trânsito, a segurança vem sempre em primeiro lugar, não é mesmo? E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então... E aí, gostou?